Eu não sei 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 Eu sou um bombom Eu não sei 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 E me dizem bom bom, lafesino, me dizem bom bom, el latino Me dizem bom bom, suculento, que é porque é bom bom, casamento Me dizem bom bom e o move, me dizem bom bom quando quer Me dizem bom bom, insatiable, que eu sou um bom bom, masticable Me dizem bom 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 bom, bom bom, bom 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 bom, bom bom, bom bom Me dizem bom bom, casasino, me dizem bom bom, el latino Me dizem bom bom, suculento, que é por mi bom bom casamento Me dizem bom bom e o move, me dizem bom bom quando quer Me dizem bom bom, insatiable, que eu sou um bom bom, masticable Me dizem bom bom Me dizem bom bom, asesino, me dizem bom bom, el latino Me dizem bom bom, suculento, que é por mi bom bom casamento Me dizem bom bom e o move, me dizem bom bom quando quer Me dizem bom bom, insatiable, que seja um bom bom masticable Me dizem bom 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 Obrigado.